Não adianta, a placa de vídeo do AMD pode estar no menor preço possível, você pode mostrar que ela custa bem menos e entrega bem mais do que a concorrência, você pode mostrar que é uma placa de vídeo fria, você pode mostrar o que quiser, mas o pessoal não quer comprar placa de vídeo do AMD e nesse vídeo eu separei pra vocês 3 tópicos que eu acredito ser crucial para isso acontecer. Esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo é meio que um desabafo e eu conversei com várias pessoas também antes de fazer esse vídeo, então eu acredito seriamente que esses 3 tópicos que eu vou apresentar no vídeo de hoje é realmente o que é crucial para fazer com que você de casa aí, por exemplo, não queira comprar placa de vídeo da AMD. Primeira coisa que faz as pessoas se afastarem da AMD é os drivers e eu fico indignado que não é algo recente, já é algo que faz muito e muito tempo que acontece. Eu lembro até hoje, cara, mais de 10 anos atrás eu tinha uma placa de vídeo, a GT 210, placa de vídeo da NVIDIA e surgiu a oportunidade de eu comprar uma placa de vídeo mais forte que na época era a HD 7750, da AMD, da XFX, uma placa de vídeo bonita, na época um desempenho muito bom. Cara, os caras falaram assim, ô, vem aqui, você bate em sua mãe, eu falei, por quê, rapaz? Pera aí, tu vai comprar a placa de vídeo da AMD? Você é doido? Isso aí dá problema demais com o driver, cara, teu PC fica com tela preta para resolver, é uma dor de cabeça. Então, desde aquela época, 10 anos atrás, as pessoas já falavam mal dos drivers da AMD. E o que a AMD fez, na minha opinião? Fizeram nada. Ah, contrataram uma nova equipe para cuidar dos drivers. Cara, isso não é o suficiente. Ela tem que vir, assim, a público ou fazer algo que faça com que as pessoas tenham confiança novamente na empresa, porque a pessoa perde a confiança nos drivers. Ninguém quer montar o PC e ter dor de cabeça com o driver, pessoal, isso não existe, tá? Ou se não eles fizerem alguma forma, um marketing, cara, eu já estudei sobre marketing e sei que quando uma empresa tem algo negativo na empresa, você tem como criar ali uma estratégia de marketing para trazer aquilo de forma positiva, reverter a situação. Eu acho que a AMD nunca fez isso, pelo menos não chegou até a mim. E é tão simples, às vezes, a galera não tem problema com o driver, cara? Tão simples. Eu mesmo aqui no canal, eu oriento sempre a galera da melhor maneira possível. Vou passar a orientação para vocês rapidamente. Aqui no canal, eu sempre recomendo ao pessoal, na hora que for baixar o driver, baixar esse driver aqui, o recomendado, beleza? É um driver até que você vê que está recente, recomendado pela própria AMD, então, possivelmente, não vai ter nenhum tipo de problema. E você não precisa ficar nessa de atualizar driver o tempo todo. Não precisa, não há necessidade de fazer isso. Só atualize o driver caso seja obrigatório, ou seja, tu vai jogar algum jogo que lançou recentemente e que abriu o jogo ali e tudo mais até dar aqueles avisos, sabe? Ah, o jogo para rodar melhor, você precisa estar com o driver mais recente. Ou algo do tipo, sei lá, atualizou alguma tecnologia da placa, teve realmente uma melhoria significativa. Aí você vai lá, olha os patch notes antes de atualizar, veja o que realmente mudou naquele driver, desativa a questão dos drives automáticos. Isso serve tanto para a AMD como para a NVIDIA. A NVIDIA também não é santinha não, cara. Tem problema de drive na NVIDIA sim. É menos frequente? É menos falada? Claro que é. Pela questão que eu falei a vocês. A AMD já faz tempo que a galera vem falando mal dos drives. Então, não adianta ele simplesmente chegar para nós agora e dizer assim, não está tudo perfeito. Não está tudo perfeito porque a galera ainda está na mente, na mentalidade do pessoal, o driver ainda é ruim. Não adianta eles colocarem uma nova equipe, botar os melhores funcionários para trabalhar em relação a isso. Eles têm que vir e falar para o público, senão nunca vai tirar essa imagem negativa sobre os drivers da AMD. Segundo ponto que eu acho que faz afastar o pessoal da AMD, afasta para longe, para longe. E eu não entendo esses caras. E eu já conversei com várias galera antes de fazer esse vídeo aqui. Eu não conversei com um, dois, conversei com cinco pessoas. Cinco pessoas do meio, pessoas mais leigas. E concordaram comigo nos três tópicos. E esse segundo tópico é uma coisa que faz muita gente afastar da galera. Sabe o que é? Nomeclaturas. Os nomes que eles dão às placas de vídeo da AMD. Você já viu a confusão que é? O tanto de número, o tanto de letra. Isso faz com que a galera fique confusa. O pessoal vê aquele monte de letra, monte de número. A galera não sabe o nível realmente que as placas estão. Fica um negócio confuso. Só para vocês terem ideia, só um exemplo. Existe RX 7900 XT. Aí tem RX 7900 XTX. E agora eles anunciaram que no final do ano vai lançar uma nova placa de vídeo. RX 7900 XRE. Olha o tanto de números, cara. 7900 com sequência de três letras. Quem é que vai dar... E assim, sempre estão adicionando letras novas. Antigamente era XT, agora é XTX, agora é XRE. E aí, cara? Onde é que vai parar isso, cara? Eu acho que isso aí também faz com que a galera fique confusa. Atrapalha demais. O pessoal não sabe que nível as placas estão. Tem placa de vídeo que tem muitas oscilações de nome. RX 6600, 6600 XT. O pessoal não entende muito bem disso. Pra mim, a NVIDIA, né? Não sou fanboy da NVIDIA, tá, pessoal? Não quero que vocês achem isso. Mas a NVIDIA, na minha opinião, é bem mais simples de você entender. É 2060 Super. É 2060 Normal. É 3060. É RTX 3060 Ti. É muito mais simples, né? É muito mais simples. Muito mais. E agora não. Na minha opinião, eles fazem muita bagunça com esse monte de número, um monte de letras. E todo mundo que eu conversei, o pessoal não tem ideia, não tem noção do nível dessas placas. É isso que é... A galera fica perdida. A não ser que você assista um benchmark, um vídeo de comparação, você não sabe o que nível as placas estão. Da NVIDIA, pelo menos você tem uma base, uma noção de uma geração antiga pra uma nova, mais ou menos, onde as novas estão se encaixando ali, comparado com as antigas. Você, pelo menos, tem uma noção. Da AMD, você não tem. Não tem, é zero isso. Lembrando que eu não sou o dono da verdade. Então, você pode simplesmente não concordar com nada que eu tô falando no vídeo aqui. Não tem problema nenhum. Só não quero que você vire meu inimigo. Então, vá na aba de comentários e diga aí. Concordo com isso? Discordo disso? É muito importante, cara. Muito importante a gente ter essa comunicação. Principalmente de quem discorda da gente. Porque, às vezes, a gente pode até mudar o nosso conceito. Então, é muito importante você ir agora na aba de comentários e fazer o seu comentário em relação a esse vídeo. A terceira coisa que, na minha opinião, faz que afaste as pessoas da AMD. Conversei com várias pessoas em relação a isso, concordaram. É a questão das tecnologias. Quando você assiste, por exemplo, uma apresentação de uma nova placa de vídeo da NVIDIA, parece que tu tá no futuro, meu irmão. Parece que o futuro já chegou. Os caras falam o tempo todo de inteligência artificial, de novas tecnologias, de como eles estão trabalhando. Aí mostra aqueles vídeos lá da equipe deles trabalhando lá no prédio deles lá. Um bocado de engenheiro, um bocado de coisa. Entendeu? E aí, quando chega na AMD, é bem mais simples essas apresentações. Então, a NVIDIA, querendo ou não, ela tá passando a imagem, né? Que é o futuro. Que é uma placa de tecnologia. Realmente, realmente. Falando sério mesmo. A NVIDIA tá investindo bastante em inteligência artificial, investindo em novas tecnologias e tudo mais. Só que a AMD também tem as suas tecnologias para jogos, que são muito boas. Um exemplo aí é o FSR. Vocês viram aí que vai ter a nova versão que vai bater de frente com o DLSS 3.5 da NVIDIA? Outra coisa. Vocês viram também que essa tecnologia vai ser compatível com qualquer placa de vídeo? Qualquer placa de vídeo não da AMD, não. Qualquer placa de vídeo. Até se você tiver um GTX 1060, 1650, vai funcionar isso. Enquanto a tecnologia da própria NVIDIA só funciona nas placas de vídeo RTX e ainda com delay, tá? Que o DLSS 3.5 ainda vai chegar nas placas que não é da série 4000, a gente não sabe quando. Olha só isso. A NVIDIA, ela filtra quem deve usar a tecnologia. A AMD, ela faz a tecnologia para ela e libera para todo mundo. Outro exemplo também é o FreeSync do monitor. FreeSync é uma tecnologia da AMD que funciona tanto nas placas da AMD como também nas placas da NVIDIA. E falando um pouco mais sobre tecnologias em si, tem nichos, por exemplo, que evitam comprar placa de vídeo da AMD e eu fico indignado, indignado, que eu sinto, sinceramente, que a NVIDIA não está mais focando nessas coisas e eu acho que era uma oportunidade da AMD passar por cima. E a AMD não está fazendo isso. Talvez não seja viável, talvez não valha a pena, eu não sei. Sinceramente, não sei. E aí eles estudam lá no mercado e eles devem saber mais do que eu, com certeza. Mas, por exemplo, a questão dos codecs, cara. Hoje quem faz live stream não compra a placa de vídeo da AMD. Olha todos os streamers. Pode olhar aí, qualquer streamer. É raríssimo quem usa a placa de vídeo da AMD. Quando usa, ou é porque ganhou de uma loja, ou porque foi patrocinado, ou porque simplesmente o cara é fã da marca e quis comprar mesmo e acabou. Porque a maioria do pessoal, se for escolher, escolhe as placas de vídeo da NVIDIA por causa do Codec NVIDIA, que é a mesma coisa para quem edita vídeo. Pessoal que trabalha com edição de vídeo, meu amigo. Tanto a edição de vídeo também como aquela galera da arquitetura, né? Que faz aqueles projetos. Você viu aqueles projetos lá que a galera faz, que parece que você está dentro de uma casa real? É um negócio surreal. E essa galera, esse pessoal, opta sempre por placas da NVIDIA. É muito mais fácil você renderizar as coisas com placas da NVIDIA, pessoal. Muito mais fácil. Eu falo isso por experiência própria. Tem um placa de vídeo aqui, tanto da AMD como na NVIDIA. Cara, editar vídeo com placa de vídeo da NVIDIA é outro mundo. Peço perdão a vocês. Se você não gostou, se sentiu ofendido. Na hora de renderizar, fica tudo mais rápido, tudo mais simples, fica mais otimizado. Tá? Então, é uma coisa também que eu acho que a AMD deveria trabalhar. Por exemplo, eu não sei qual o nível do NVENC, do codec NVENC para o codec da AMD. Não sei. Não sei qual o nível que está. Por quê? Não chega a nós. Da NVIDIA é melhor e acabou. Ninguém mais quer saber da AMD. Então, a AMD, na minha opinião, ela tinha que chegar agora na próxima apresentação e falar, ó, a gente melhorou o nosso codec. Ele está tão bom como o da concorrência. Mostra lá um benchmark, mostrando... Mas não tem isso. Não existe isso. Então, é uma coisa que eu acho também que afasta bastante a galera. Outra coisa também é essas outras tecnologias, funções que as placas da NVIDIA, por exemplo, traz. Como, por exemplo, o RTX Voice, que é uma tecnologia ali que remove o ruído, né, do seu microfone. Uma coisa que a AMD até hoje nunca fez. Também tem a questão ali de você melhorar a questão da sua câmera, né? Colocando aquele desfoque. Enfim, várias funcionalidades até para quem faz vídeo, que faz trabalho de home office, né? Que precisa ficar ligando câmera e tudo mais. Eu lembro que eles trouxeram essa tecnologia bem na época ali da pandemia e tudo mais. Então, fizeram várias melhorias, né, em relação a isso. Coisa que a AMD, sinceramente, não faz. Não investe tanto. Eu acho que é um ponto aí negativo da AMD e afasta muito. Cara, do resto, para mim, a AMD é bem equilibrada, né? Eu gosto muito da AMD porque ela traz placas com preço abaixo da NVIDIA, né? E entregando, às vezes, muito mais desempenho, né? Isso é fato. Mas eu acho que eles precisam trabalhar esses três tópicos que eu falei para, sim, bater de frente com a NVIDIA, assim como eles batem de frente com a Intel na questão dos processadores. Mas é isso, galera. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, por favor. E é isso. O vídeo já sai por aqui. Muito obrigado por assinar. Então, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.